Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, Vida do Sul e Esperança, a nossa salve, a voz mandando os secretários de Guilherme, a voz que não me lembra, 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 Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Mãe de Jesus, que eu quero bem, Maria com puro amor, igual a você e ninguém, cura do meu Senhor. Pela vida, irmã de Jesus, que eu quero bem, cura do meu Senhor. Pela vida, irmã de Jesus, que eu quero bem, cura do meu Senhor. Pela vida, irmã de Jesus, que eu quero bem, cura do meu Senhor. Pela vida, irmã de Jesus, a quem ch simplesmente, cura do meu Senhor. Triste por perder seus Manaus, enquanto vão pular. Com paixão, misericórdia, os queridos de Deus, pela vida em mães das flores, perdoai o meu amor. Seixador recebe o Filho, morto desse lugar de luz, que três horas estendido, nosso Deus Cristo Jesus. Com paixão, misericórdia, os queridos de Deus, pela vida em mães das flores, perdoai o meu amor. Sempre matou o sepultamento do Seu Filho tão amado, que depois de três dias apareceu ressuscitado. Com paixão, misericórdia, os queridos de Deus, pela vida em mães das flores, perdoai o meu amor. Com paixão, misericórdia, os queridos de Deus, pela vida em mães das flores, perdoai o meu amor. Virgem Mãe, te veneramos pela Tua fidelidade, pois em toda a Tua vida, fostes uma Mãe de verdade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Salve, ó cruz bendita e redentora, sinal do amor maior. Contemplando-lhes, assumimos o compromisso de solidariedade com todos os crucificados, pela miséria e pelo abandono em Ti. Vemos o sofrimento de Cristo e de todos os pobres. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que Deus te abençoe a terra. O Senhor esteja conosco. Que Deus está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.